Música É meu amigo Vascaíno As vésperas Do jogo aí Contra o Flamengo Mudanças previstas No time Vascaíno E o seguinte Para muitos internamente A última chance De Maurício Barbieri Sob o comando técnico Do Vasco da Gama Vamos falar Bastante aqui também Sobre a situação De reforços Porque após o acerto Com o Extraordinário Jogador Serginho O Vasco da Gama Encaminha mais dois Acertos aí E olha, na parte da manhã O presidente Subjúdice Do clube de regatas Vasco da Gama O excelentíssimo Senhor Doutor Jorge Salgado Ele veio A público aí Para Dar mais detalhes Sobre essa reunião Emergencial Que irá acontecer Nos próximos dias Com a cúpula Da 777 Parques Bem Atenção Porque a gente vai colocar O vídeo dele falando E Promete Peço a você Que não é inscrito Aqui no nosso canal Para se inscrever Deixe o seu like Ou o seu dislike E ativem O sininho Bora falar aqui Do nosso Vasco da Gama Do nosso amor Em comum Meus amigos Vasco da Gama E Flamengo Mudanças No time Retorno aí Do Pedro Raul E do Pumita Jogadores Que estavam Suspensos Na última rodada E a gente deverá ter Uma mudança No meio campo O Vasco Tem jogado Muito exposto Com alguns jogadores Fora de posição E o retorno Do Rodrigo É eminente O Rodrigo Que é o único Volante Que a gente tem Hoje na equipe O Jair Na ausência Do Andrei Tem jogado De primeiro volante Desagradado Muito Torcedor Vascaíno E o Vasco Pode entrar Ali no meio campo Com o Rodrigo No lugar Do Cauã Barros Fazendo aquela Clínica ali De Rodrigo E Jair E Matias Galarza Deixe aí nos comentários Você concorda Ou discorda Fato é Que pode ser A última chance De Maurício De Maurício Barbieri A frente Do comando Do Vasco Da Gama Uma derrota Deixa as coisas aí Insustentáveis Treinador Foi mantido Pelo menos Até Essa segunda-feira Para o clássico aí Contra a equipe Do Flamengo Mais 90% Da torcida Do Vasco Questionando Aí A permanência Do treinador Meus amigos Situação Aí Envolvendo Reforços O Vasco Está com muita Dificuldade Financeira E tem Chamada A atenção Os Reforços Que é 777 Tenta Criazinha Nesse momento Que o Vasco Ocupa A 18ª Colocação Após A chegada O acerto Com o Serginho Jogador Que estava lá No futebol Turco Outros Dois Cracassos Têm sido Olhados Com carinho No Vasco E as negociações Na última hora Teriam evoluído Bastante A gente fala Aqui Primeiro Do jogador Do Al-Shabaab O Christian Kuanca O empresário Dele Afirma Que houve Sondagens Essa negociação Estaria Em curso Desde o mês De abril Meus amigos E o seguinte Pode pintar Aqui no Vasco O Al-Shabaab Com meia Argentina Essa aqui seria A cereja Do bolo Certo Você gosta Do Christian Kuanca Você já ouviu Falar Deste Atlético Bem Outro jogador Que pintou Nas últimas horas Que estaria Também Com Negociações Avançadas É o Alain Ruiz Do Arouca De Portugal Isso mesmo Certo A 777 Partes O scout Apostando Bastante Em jogadores Da Turquia Jogadores De clubes De Portugal Como o Arouca O potente Arouca Meia Alain Ruiz Que atuou Pelo Arouca Do Portugal Na última temporada Foi oferecido E está sendo Analisado Então Essas duas Contratações Podem ser Anunciadas Aí A qualquer Momento No Gigante Da Colina Bem O seguinte Isso é o que a imprensa Diz Hoje Pela parte da manhã A gente teve A narrativa Do Presidente Do Vasco Da Gama O presidente Subjúdice O Excelentíssimo Senhor Doutor Jorge Salgado E vamos ver O que ele falou Sobre essa Reunião Emergencial Com A 777 Partes Tá Tá aqui Vamos colocar Aqui Jorge Salgado Aqui Vamos ver Vou perder tempo Para a gente ver O que ele falou A gente fez Uma avaliação Essa semana Semana que passou E a gente achou Que Algumas coisas A gente precisava Precisava Dialogar Com a SAF A gente precisava Ter uma conversa Sobre alguns assuntos Que a gente julgava Pendentes Em relação A SAF A gente colocou Em ordem De prioridade Acho que Três assuntos Tentar saber Mais ou menos Quais são os planos Do ponto de vista De janela Que vai haver Se vai haver Contratação Etc Depois Depois a gente Também Tentar Fazer uma avaliação Conversar Sobre O que tem saído Na mídia Em relação A dívidas Que não estão Sendo pagas E principalmente Estabelecer Um canal Melhor De comunicação Entre a SAF E a instituição A gente acha Que Esse canal Hoje está Meio Truncado Digamos assim Ele pode melhorar Ele tem condições De melhorar Então é isso Que a gente Vai conversar Então você vê Que a conversa É no sentido De melhorar O processo De relacionamento Com a SAF Mudou muito bem Com os diretores Da SAF Com o Juan Com o O chairman Da companhia Que é o Josh Com todas as pessoas Da companhia A gente se dá muito bem Não tem nenhum problema De diálogo Que a intenção É só melhorar Esse diálogo É um parceiro Extremamente relevante Importante Para o futuro Do Vasco Eu tenho a maior Consideração A maior estima Pela 777 Desde o início Então a gente Vai fazer Essa reunião É no sentido De melhorar O relacionamento E tocar em alguns pontos Que a gente Acha importante O senhor diz Que tem um ótimo Relacionamento Citando os diretores E os executivos Da 777 Então a reivindicação É mais para tratar O interior O que está aqui no Brasil É na figura Por exemplo Do Luiz Mello Do Brax Dos diretores Que estão aqui no Brasil A relação com a 777 Em nenhum momento Não tem nenhum tipo de problema É isso A relação lá fora É a melhor possível E aqui dentro Eu vou dizer também Que é boa a relação Não posso me queixar Da relação aqui não As pessoas que estão aqui Na SAF Sempre A gente sempre teve Um tratamento Bastante cordial De ambas as partes Agora a gente tem que Melhorar Em alguns pontos Esse relacionamento Esse processo A gente está passando Por uma experiência Inédita Depois de tantos E tantos anos Quer dizer A SAF acabou de chegar A gente tem 6 ou 7 meses De SAF Então Você pode imaginar Que ajustes Tem que ser feitos Ao longo desse início De integração E é isso que a gente Está buscando Para melhorar Essa integração É isso aí Então O presidente Jorge Salgado Falou Não confirma Se vem reforços Ele vai conversar Com a 777 Para ver Se chega alguma coisa Se é aqui embora Os jornalistas Digam Que já tem Dois reforços Encaminhados Os CACs Que eu citei E o canal De relacionamento Apesar de estar bom Precisa melhorar A situação Do diálogo Certo? Precisa melhorar O diálogo O diálogo Não está Bacana Com a SAF Certo? Lembrando Depois de 8 meses Que ele percebeu Desde a criação Da SAF Lá no meio De setembro Que o canal De diálogo Não está muito bom Entre diretoria Torcida E a SAF Deixe aí nos comentários Pessoal Está gostando muito Seu Jorge Salgado A 777 E você? Deixe nos comentários Vasco Tchau 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 Tchau